O mundo foi tomado por uma pandemia causada por fungos. Os fungos cordípsis, que antes infectavam insetos, sofreram uma mutação e agora infectam humanos. A maior parte da humanidade está destruída e os humanos que ainda não foram infectados devem viver em quarentena e sempre à espera do pior. Já imaginou isso? Pois é, esse é o cenário, é a ambientação da série The Last of Us. A série é baseada em um game de 2013 e ela foi lançada recentemente pela HBO. Meu nome é Thalita, eu faço parte aqui do time de marketing e comunicação do DB Diagnósticos. Eu não sei se você assistiu a série, mas eu assisti e eu fiquei cheia de dúvidas, ainda mais nesse período pós-pandêmico. Eu acho que é meio impossível a gente assistir a essas produções audiovisuais que adentram essas atmosferas distópicas e não ficar refletindo, não ter muitas dúvidas. Então, para sanar um pouquinho dessas dúvidas que eu sei que não são só minhas e para a gente entender um pouquinho mais também sobre esse universo desses seres tão incríveis e ao mesmo tempo tão temerosos que são os fungos, a gente vai conversar um pouquinho com o Michelangelo. O Michelangelo, ele é biólogo, especialista em análises clínicas, mestre e doutor em biologia de fungos pela Universidade Federal de Pernambuco. Michelangelo, seja muito bem-vindo à UNIDB. E antes de qualquer coisa, eu quero saber se você assistiu a série ou se você jogou o jogo e se você gostou, tendo em vista esse teu olhar mais científico. Oi, Thalita. Eu assisti a série, sim. Eu gostei muito. Não conheci o jogo, já conheci a série. Está bem atual. A série é muito boa. É daquelas que deixa a gente bem ligado e que deixa a gente esperando o próximo episódio. Além disso, é uma superprodução, né? A ficção fantasiosa. Agora, a representação do corpo bíceps na ficção, ela é bem distorcida da verdadeira biologia desse grupo de fungos. Ah, é legal. Eu também super adorei a série. Então vai dar para a gente conversar um pouquinho sobre os elementos ali mais específicos da série mesmo. Bom, então vamos lá. Nós, seres humanos, a gente tem uma relação muito estreita com os fungos, né? Nós coexistimos com eles. E então eles estão em diversas áreas das nossas vidas. Eles estão nos nossos alimentos, nos nossos remédios. A gente sabe que existem diversas doenças que são causadas por fungos, né? Que são as chamadas micoses. Então a gente tem a candidíase e a estoplasmose, por exemplo. Então eu queria saber assim, de acordo com essa proximidade, já teve alguma vez na história da humanidade que a gente, os seres humanos, tivemos que lidar com alguma pandemia ou uma epidemia causada por fungos? É, na verdade, não existe uma pandemia causada por fungos, né? As micoses, elas costumam ser endêmicas. Então elas sempre são recorrentes em uma determinada região. Mas sem aumentos significativos de casos. Então elas são mais restritas em determinadas regiões. No Nordeste, tem uma micose mais incidente. No Sudeste, então elas são mais endêmicas mesmo. Uma pandemia por infecção fúmica que a gente nunca... A gente não tem esse relato, não. Então, até porque assim, na primeira cena, do primeiro episódio da série já, tá rolando um talk show, né? E dois cientistas estão sendo entrevistados. E um deles comenta que nós deveríamos nos preocupar muito mais com os fungos do que com o vírus e bactérias. Porque segundo ele, se acontecesse uma pandemia, nós não teríamos remédios, a gente não teria vacina. Ah, mas só pra esclarecer, o senhor acha que micro-organismos são uma ameaça? Ah, claro, você é pavoroso. Bactérias? Não. O senhor gosta de falar não? Sim. Nem bactérias, nem vírus. Então, fungos. Aí logo no segundo episódio, onde já se deu início da pandemia ali na série, as autoridades do governo vão atrás de uma professora, de uma especialista em micologia, e eles conduzem ela para um hospital, onde tem uma pessoa infectada, né? E quando ela se dá conta do que está acontecendo, ela fala que a solução é bombardear os locais onde já se tem conhecimento de pessoas infectadas. Então, pra ela, a única solução é essa, diminuir o espaço de contágio. Então, eu queria saber, assim, sobre essa resistência dos fungos, que é muito salientada na série o tempo todo. Se acontecesse uma epidemia ou uma pandemia fúngica, nós realmente não teríamos remédios e nem vacinas eficazes? Então, na ficção, o fungo, ele sofre uma mutação e por isso ele começa a acometer os humanos, né? O que, na realidade, não seria tão simples. Nem a mutação do fungo requer bastante tempo de evolução e nem acometer os humanos, que é realmente ficção. Hoje, quando a gente fala de medicamentos antifúngicos, atualmente temos algumas classes, em torno de quatro classes que são mais utilizadas, com esse intuito, e elas têm sido eficientes no tratamento das diversas infecções fúngicas, sejam essas infecções superficiais, como, por exemplo, as micoses de pele, ou infecções invasivas, né? Que são, a comércia, geralmente, pacientes mais críticos. Então, de um modo geral, a gente pode falar que a infecção fúngica tem tratamento e tem cura, tá? Mas, por exemplo, assim, vacina contra uma candidíase e uma estoplasmose, por exemplo, igual eu citei ali em cima, existe ou não existe? Então, atualmente, não existem vacinas disponíveis para combater infecções fúngicas. Isso é muito pontual. Contudo, existem cientistas no Brasil e no mundo que vêm buscando estratégias em desenvolvimento de algumas vacinas com finalidades terapêuticas, né? Vacinas essas que são capazes de estimular o sistema imunológico a combater a infecção fúngica. Então, a gente já tem relatos de candidíase, vacina para candidíase, vacina para coxidioidomucose, para criptococose. Esses ensaios, eles acontecem voltados para pacientes imunocompetentes. Pacientes imunocomprometidos, a gente sabe que gera uma resposta imunológica significativamente menor às vacinas, de modo geral, quando comparado com indivíduos saudáveis. Então, a gente não tem uma vacina disponível, mas existem aí estudos, não só no Brasil, mas também em outros países, na busca por vacinas, para infecções fúngicas. Ah, legal. Vamos falar um pouquinho sobre o Cory Gypsis, né? Que é o fungo que sofreu a mutação na série, né? Ele sofreu a mutação, infectou os seres humanos e deu início a esse cenário apocalíptico que a gente conheceu na série. Ele realmente existe, né? Isso não é uma ficção. Eu fiquei bem surpresa quando eu soube até das características dele, né? Que ele realmente é capaz de parasitar alguns insetos, como, por exemplo, a formiga, e controlar elas, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse processo e também queria entender se no mundo dos fungos, no universo dos fungos, ele é um gênero bastante conhecido e onde que ele é encontrado, em qual ambiente? Sim. O Cory Gypsis, né? Como você já falou aí, é um fungo que a gente classifica como entomopatogênico, ou seja, ele acomete realmente insetos, né? E principalmente as formigas, né? Mas, deixo bem claro, não há relatos em humanos. A ciência traz hoje a descrição de aproximadamente 700 espécies, né? Do grupo Cory Gypsis. Eles têm uma distribuição muito ampla pelo mundo, é muito relatado, principalmente em florestas tropicais úmidas, e o Brasil não fica de fora, a Amazônia é um exemplo disso. Então, não só em países, Índia, Ásia, mas também tem relatos no Brasil aqui nesse clima específico. Então, é bastante conhecido, é bastante explorado. já esse conhecimento sobre os cordíceps, sobretudo com os insetos. É legal. E como que funciona esse processo, né? Ele realmente utiliza a formiga ali, o inseto, como um hospedeiro, né? E ele vai se multiplicando ali nesse processo. Como que funciona isso, assim? Então, o fungo, ele ataca lá a formiga, o inseto, como seu hospedeiro, começa a parasitá-lo. O fungo, quando adentra no corpo da formiga, ele toma conta do sistema nervoso desses insetos, e aí começam a bloquear as atividades motoras. Isso começa a deixar a formiga um pouco mais impactada ou parasitada, de fato. A tendência é que essa formiga sirva como condução, como propagação do fungo. Então, o fungo vai tomando conta da formiga. Geralmente, em alguns dias, ela se afasta do formigueiro. Comumente, ela procura um ambiente um pouco mais alto para poder se fixar e aí, contudo, elas morrem e o fungo continua ali a se desenvolver. Ao ponto que começam a aparecer aquelas estruturas mais visíveis, são os corpos de frutificação dos fungos, que são estruturas de reprodução dos fungos. Quando eles começam a aparecer no corpo da formiga, é o que dá aquele aspecto de zumbi, como a gente vê na mídia e está muito falado. A partir daí, o fungo começa a esporular, que é o seu meio de reprodução. Eles produzem esporos que são estruturas que vão dar origem a novos fungos. Então, a formiga serve mesmo como um veículo. Ela sai do formigueiro, sobe no ambiente, o fungo continua ali o processo de parasitismo e acaba utilizando o corpo da formiga como meio de propagação. Então, a partir de um único esporo, vai dar origem a um novo fungo. Então, são milhares de esporos que são liberados ali a partir de uma formiga parasitada. Então, vai reiniciar o círculo, vai parasitar um novo círculo e vai fazer todo esse processo reiniciar. Então, de fato, essa formiga zumbi que a gente está agora na mídia falando bastante devido à série, ela existe na natureza. Isso é um processo natural. E, Michelangelo, é possível o Cordypsis se adaptar e infectar os seres humanos como acontece na série? Então, nós humanos temos um sistema nervoso e um sistema imunológico também muito mais complexo do que as formigas. É esse sistema imunológico que a gente pode dizer que é o responsável por dificultar a penetração do fungo no hospedeiro humano. Para você imaginar, nesse momento, a gente está respirando um ambiente repleto de células fúngicas que estão dispersas no ar. e nem por isso estamos adoecendo. Isso é devido ao nosso sistema imunológico. Então, além dessa defesa que nós temos naturalmente, a gente tem aí uma temperatura corporal um pouco mais elevada, que é relatado como não tão benéfico para o fungo. Então, o fungo não se adapta bem a uma temperatura mais elevada e isso dificulta ou dificultaria a sobrevivência do Cordypsis no corpo humano. Então, não seria tão fácil a infecção em humanos aí, fisiologicamente falando. Bom, outro ponto levantado na série também é o fato de que o aquecimento global ele poderia ser um fator determinante para que o fungo mudasse de hospedeiro, para que ele se adaptasse à nossa temperatura corporal. Você acha que isso seria possível e além do aquecimento global, teriam alguns outros fatores externos que contribuiriam para essa adaptação, para essa mutação do fungo? Então, estudos mostram que além das mudanças climáticas, o uso indiscriminado de antifúngicos e até mesmo de fungicidas e implantações, eles podem ter auxiliado no desenvolvimento da resistência por diferentes grupos de fungos. Esses são alguns fatos, por exemplo, que levaram a OMS a listar alguns fungos como preocupantes. Um exemplo é a Candida Aures, que veio à Mili aí recentemente durante a pandemia da Covid-19 como um superfungo, um fungo que apresenta-se multidroga resistente. Então, isso não é comum, como eu falei lá atrás, as micoses elas têm tratamento, elas têm cura e aí recentemente surge esse fungo preocupante. Outro exemplo, além da Candida Aures, é a mucormicose, que é o fungo negro. É uma infecção fungica oportunista, responsável por uma epidemia na Índia em 2021 e tem relatos não só na Índia, como aqui também no Brasil, em diferentes estados. então, como eu falei, tanto a Candida Aures quanto a mucormicose, o fungo negro, eles são comum em pacientes imunocomprometidos, então também não devemos criar pânico, mas está listado pelo OMS como fungos preocupantes, então até mesmo bem mais preocupantes do que o cordíceps, no caso dos humanos. Além do aquecimento global que vem trazendo essas mudanças em relação à resistência dos fungos, a gente tem outros fatores externos que podem ser responsáveis também. Então, tem muitos outros fungos muito mais preocupantes do que o cordíceps no caso, né? Então, para fechar, saindo um pouco dessa atmosfera mais hostil dos fungos, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância deles, porque a gente sabe que eles são seres também substanciais para a nossa existência, né? Então, puxando mais para esse lado, assim, dos benefícios também dessa substancialidade mesmo dos fungos na nossa existência. Eu sou o defensor dos fungos, Thalita. Eu costumo falar que os fungos têm muito mais benefícios para a sociedade humana, né? Do que prejuízos, malefícios. Então, de modo geral, a gente aprende desde a escola, lá na infância, que os fungos, os microrganismos são decompositores orgânicos na cadeia alimentar. Esse é o principal papel deles na natureza. Mas hoje, a gente sabe que existem aplicações diversas a partir dos fungos, né? Então, a gente hoje tem fungo na indústria alimentícia, na fabricação de pães, na fabricação de queijos, né? Até mesmo na alimentação in natura, né? Como os cogumelos que são muito utilizados. Então, a gente tem fungos na indústria de bebidas, na produção de vinhos, de cerveja, né? No processo de fermentação alcoólica. A gente tem os fungos presentes na indústria farmacêutica, na produção de antibióticos, né? De antibacterianos. Então, a gente usa o fungo para extrair um antibiótico ou uma substância que vai matar bactérias. Então, a gente tem a penicilina, lá, do Alexander Fleming. A gente tem a cefalosporina, que são utilizadas até os dias atuais. Então, os fungos têm muito mais benefícios. Eles são muito mais presentes no nosso dia a dia com benefícios do que com prejuízos, né? Então, a gente tem aí, entre diversos benefícios, a micose é um prejuízo, é presente. O resto é só benefícios. E, puxando esse gancho, uma curiosidade sobre o cordíceps, né? Que é esse nosso alvo aqui na nossa série que a gente vem falando. É que existem estudos, né? Existem diversos relatos de cientistas que estão extraindo uma proteína do cordíceps, uma proteína chamada cordicetina. E eles relatam que essa proteína tem inúmeras propriedades que são significativas fisiologicamente. Então, eles falam de atividade antioxidante, de atividade antitumoral, de atividade anti-inflamatória, antimicrobiana. Então, tem vários estudos aí trazendo esse lado bom também dos cordíceps, Da saúde humana. Então, a fama animal desse fungo, na verdade, não passa da ficção. Os fungos têm muito mais benefícios do que devido. Ai, legal. Você viu que eu também sou uma super defensora, né? Tô até com uma caminhada. Vou ver. É isso. Michelangelo, muito obrigada pela tua disponibilidade. por bater esse papo com a gente. Eu adorei. Eu acho que é um assunto que vale muito a pena ser conversado, né? Deve ser conversado. E ainda mais com a série agora, eu acho que é legal a gente desmistificar algumas coisas, entender o que é ficção do que não é. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a vocês e até o próximo encontro. E obrigado a você também por ter acompanhado a nossa conversa. Eu espero que a gente tenha conseguido sanar algumas dúvidas. E lembrando que a Universidade Corporativa do DB Diagnósticos, a UNIDB, lança conteúdos muito interessantes toda semana. Então, fique ligado e até a próxima. Tchau.